Já, bro. Eu não entendo. Essas gajas, você conquistou, acha que você é o pai? Sabe, tem uma pita que eu peguei ontem. No mesmo dia, disse que eu tinha que levar a lachonete para eu querer comer hambúrguer. Eu levei a gaja. Vamos até a lachonete. Eu pergunto, o que queres? Eu tenho que pensar em pegar uma gaja que vive na town, mano. O que quer as gajas? Diz, hambúrguer. Hambúrguer o quê? Hambúrguer com o quê? Ela disse que era hambúrguer com pão. Tudo junto? Não, é hambúrguer. Um pão. Ela sabe o que é hambúrguer? Não sei. Me deu uma coisa de urinar, mano. Deixa ela urinar, porque... O boca das beijas, tá vendo? Bota na cara. Tá nice, bro. Eu estou aí, eu não vou entrar aqui. Já, essa pizza. Eita. 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 Esse gajo, deixa o taco aqui. Oxa. Eu vou levar esse taco. O bazar. Não. Vai me encontrar aqui para um gajo achar que eu sou ladrão. Quer dizer, o gajo voltar, apanha que o dinheiro não está. Não tem dinheiro, não está. Não tem, não está. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Já. Já, meu irmão. Olha essas pizzas mesmo. Ah, não ajuda. Nem um pouco. Ah, nem um pouco, papito. Nem um pouco. Às vezes já são marrandas. Não sabem o que é significado. Papá. É meu dinheiro que estava aqui. O que? Eu saí, deixei dinheiro aí. Dinheiro? Sim, dinheiro. Aqui, aqui. Aqui? Sim. Pergunte, não deixaste, não a mim. Ei, deixei dinheiro aqui contigo. Pergunte? Comigo? Sim. Você chegou de me dar dinheiro por acaso? Você me vai pegar dinheiro? Pergunte à Pedra. Pergunte onde você deixou, não me pergunte a mim. Não, não basta manigar aqui. Vamos resolver isso. Chef, como é que? Na boa. Ah, estou aqui. Estou com o meu brado aqui, sabe? Você sempre liga perguntando sobre o Chavito. Chavito, Chavito. Desde que vem no meu place roubar o PC. Para. Chegou no meu place roubar o PC. Eu fui para a Mamboni. Bro, a Mamboni me tionaram aquele gajo que ficou inflamado. Estava uma balera. Não, não. Os garotos vão me matar lá, não sei. Mas desde que eu fui para a Mamboni, o leite de um negro, é inflamado, mas nem conseguem andar. Não, gajo que me roubam. Só assim. Não, gajo que me roubam. Barra são assim mesmo. E ó. Não. Ah, não sei lá. Não, não sei lá. Eu... Não, eu me lembrei de uma cena. Logo que você me fez falar de Mamboni, eu lembrei de uma cena. Ok, está na. mano, esse gajo também, e sim, sobre o taco que eu deixei aqui, você disse que não viu, sabe? Não, na verdade eu tava brincando contigo, o dinheiro tava comigo, só tirar a bruta na verdade, não bate, o dinheiro tá aqui, o teu dinheiro, mano, está aqui, não bate, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, o teu dinheiro, só posso falar. Eu nem estava falando com alguém aqui, se eu queria ver você pateta, levou meu dinheiro pra chofer, acho que eu devia estar falando com alguém, tá brincando com, 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 com manandro, com patetas, como você, não ajuda, fica, fica assim, eu tô por isso, tô ladrão.